Uma carreta tombou na manhã desta quarta-feira dia 14, na rodovia 110, no Trevo de Itacoarana, município do interior de Alagoas. O motorista sofreu ferimentos leves. A informação foi confirmada pelo corpo de bombeiros, acionado para o socorro. O condutor do veículo foi atendido no local, mas não precisou ser levado ao hospital. No vídeo, é possível ver a marca que a carreta deixou ao sair da pista quando tombou. O motorista só disse que estava indo no sentido Arapiraca. Segundo ele, teve um problema nos freios. Como o veículo tombou fora da pista, o trânsito na região não foi enteditado. O batalhão de polícia rodoviário também foi acionado para ocorrência. O batalhão de polícia rodoviário também foi acionado para ocorrências. Obrigado.